Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O buchá é uma fruta que tem tudo a ver com o verão. Eu tô aqui ainda saboreando o meu sorvete de buchá, mas agora nós vamos conversar com a dona Lena. Dona Lena, o buchá também pode ser usado pra decoração de casa, como artesanato. E onde é que a gente traz todas essas iguarias que a senhora tem em cima da sua mesa aqui, da sua banca, com produtos todos à base do buchá? Tudo à base do buchá. Eu tenho um sítio onde eu tiro a palha, porque tudo é feito com uma palha do buchá. Primeiro a gente começa preparando, depois fizemos a trama e da trama que a gente vai criando. Qualquer peça a gente pode criar, mas tudo começa com uma trama. Se não for a trama, não sai peça nenhuma. A gente viu aqui, por exemplo, o uso, inclusive, de reaproveitamento de alguns materiais, como essa garrafa. O que a senhora usou dentro aqui? Aqui é o coquinho. É o coquinho do buchá? O coquinho do buchá. Aqui é a palha que faz isso? Aqui é a palha, isso. A palha aqui, trabalhada, ela dá esse efeito. E aqui é a trama que a gente pode fazer pra... Um porta-panela? Isso, desde um porta-panela, um centro de mesa. Ah, do outro lado aqui, essa mão... Isso, não, não é. Não, é que ela é versátil. Tu pode usar deste lado como deste. Tá certo. E o que mais a senhora tem aqui, por exemplo, decoração com um vaso maior ou uma decoração pra sala? Este aqui, por exemplo, é um manjo, que é usado muito pra Natal, né? Feito com a palha do buchá. Este aqui é um porta... Da garrafa térmica. É uma capa da garrafa térmica. Este ali, ele é o centro da palha, que também dá pra fazer um canto de sala, dá pra fazer uma decoração. O que eu tenho são umas flores, também, que a gente pode pintar ou deixá-la natural. A senhora aproveitou além da palha aqui, a senhora aproveitou também a casca do... Exato. Aonde vem aqui que sai o buchá é daqui, daqui de dentro. Então, tudo aqui é a base do buchá. E isso aqui é reciclado, porque eu também reciclo o vidro. Gosto muito de fazer reciclagem de vidro. E como é que a senhora descobriu o uso do buchá nesse artesanato? A gente tirou um cursinho. Foi a Fran que trouxe o cursinho pra nós, já vai fazer um ano e meio. E de lá pra cá, então, a gente começou a descobrir outras e outras coisas. Eu já tive, já participei da Expo Inter, como artesã, levando o nosso trabalho, né, do buchá. E também já fazendo oficinas. Fizemos em Arambaré, fizemos na Barra e fizemos também... Temos já projeto pra fazer na Sentinela, se Deus quiser. Tá certo. E todos esses produtos são encontrados também aqui no Mercado Público de Tapes? São. Tudo é encontrado no Mercado Público de Tapes. Bom, então, vale a pena você vir aproveitar aqui no Mercado Público de Tapes e ainda aproveitar pra conhecer pessoas como a Dona Lena, que fazem esses produtos à base do buchá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho